Quando você vai embora, minha vida chora querendo te ver Fica mais um pouco aqui, não precisa dormir Fica mais um segundo só pra gente amar Sou a melhor posição, dá muito tesão Se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola Eu vou te pegar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Eu vou te pegar daquele jeito Gatinha só você sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você tem meu coração, vem me dar tesão devagar Gatinha só você sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você tem meu coração, vem me dar tesão devagar Devagar, devagar Você vai embora, minha vida chora querendo te ver Fica mais um pouco aqui, não precisa dormir Fica mais um segundo só pra gente amar Sou a melhor posição, dá muito tesão Se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Que eu vou te pegar daquele jeito Então gatinha só você sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você tem meu coração, vem me dar tesão devagar Gatinha só você sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você tem meu coração, vem me dar tesão devagar Léo Santana, Kevinho e Rogerinho Tem meu coração, vem me dar tesão devagar